O final de semana foi relativamente tranquilo aqui em Coromandel, embora tenha havido a exposição de carros antigos na Praça Abel Ferreira. Quem conversa com a gente sobre as ocorrências da semana é o Tenente Moreira, subcomandante da 98ª Companhia de Polícia Militar aqui de Coromandel. Tenente, então relativamente tranquilo o final de semana, mas e a semana que antecedeu? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Na terça-feira a Polícia Militar efetuou prisão de dois indivíduos envolvidos com furto a fazendas. A Polícia Militar recebeu a informação, realizou as diligências e conseguiu apreender o material que foi furtado e também a prisão de dois indivíduos. Na quarta-feira também tivemos ocorrência de furto de módulos. Esses autores são monitorados pela Polícia Militar, mas fica a dica da Polícia Militar, principalmente para os motoristas, para não deixar esses veículos na via urbana, procurar algum depósito, algum lugar que tenha algum tipo de supervisão. Agora, esses módulos, conversando anteriormente aqui comigo, o senhor falou que vale muito, então é uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Isso, nós temos informações que é uma quadrilha especializada nesse tipo de furto. O módulo tem um valor grande do mercado, então é necessário que as vítimas, principalmente motoristas, eles tenham atenção especial na prevenção. Não deixar esses veículos em locais escuros, em locais em que os autores podem acessar facilmente. Seria interessante deixá-los no depósito ou mesmo perto de algum posto de gasolina que tenha monitoramento para dificultar a ação desses autores. Tenente, agora nós estamos caminhando para o início da festa, a 41ª Expo Coró, aqui em Coromandel, que é no último final de semana do mês. Como é que estão os preparativos da Polícia Militar para essa festa? Isso, a Polícia Militar já reuniu com os organizadores do evento, buscando a prevenção criminal, ações que visam a prevenção criminal. E a Polícia Militar também orienta a todos os frequentadores a ficarem atentos, principalmente a questão de celulares, não deixar celulares visíveis. A gente já viu a atuação de autores que fazem furto celular nesse tipo de evento. Então, não deixar o celular visível, deixar no bolso da frente, escondido, para que os autores não possam atuar. E o principal alvo são os celulares nessa época desse evento. Com relação a dinheiro, cartões de crédito? Também, a mesma questão do celular, não deixar vista, colocar no bolso da frente, bem escondido, não colocar em bolsas e deixar ao lado, principalmente mulheres, porque são os alvos superficiais desses autores. Tenente, vai haver uma intensificação da fiscalização na rodovia? Isso, com a Expo Coró, todos os tipos de policiamento são intensificados. Também as listorias na rodovia, também a realização de blitz na cidade, blitz preventivas, para evitar que autores que venham praticar crimes em Coromandel, eles não venham, devido a essas fiscalizações. E também ficará atento quanto ao uso de bebida alcoólica e direção. Isso, não pode, o uso de bebida alcoólica com direção é crime. Então, a pessoa que for frequentar o parque, ela tem essa consciência. E com a pessoa que não faz a ingestão de bebida alcoólica, retornar com essa pessoa, para não ter nenhum tipo de problema. E com a pessoa que não faz a ingestão de bebida alcoólica,